. É uma camassuta da multimilha. Acho que ele tem que ter uma comuta. Não é não? Um corpo não é? É isso mesmo. E ter feitos de preto pra preto. Ou seja, tem que ouvir de preto. Um comuta, vai dar um dropout pra preto. A gente faz? O dropout faz parte. Só que o dropout é o dióxido. O dropout é o dióxido. Isso aqui tá pulando porque deu dropout. Dropout é só o dióxido, mano. Sim, é drop, óxido, out e falta. É a tradução literal do negócio. Dropout é óxido, out é falta. Dropout é falta de óxido. Quando pisca a gente. Não, é drop de óxido. Segundo a explicação que o cara deu, né? Fale rápido, passei a fita na fita verde. É mágica.